Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos a RimecoStory aqui no canal do Aka, mais prazer ter vocês comigo E galera, esse vídeo aqui está sendo patrocinado pelos desenvolvedores, tá? Muito obrigado pela força E se vocês curtem o canal, se vocês querem dar um apoio aqui pro Aka, o primeiro link na descrição, por favor, clique neles que isso aí vai me ajudar demais, tá bom? Vai mostrar pros desenvolvedores que vocês conseguiram ver esse jogo através do meu canal, isso é o que importa no final das contas Galera, vamos começar uma nova jogatina aqui, existem algumas campanhas, eu quero em particular começar um novo jogo e eu vou mostrar pra vocês do que que se trata Vamos começar aqui galera, esse RPG aqui, esse JRPG, ele tem algumas pegadas bem pesadas de estratégia, vocês vão ver, esse jogo aqui já tinha me chamado a atenção Eu não estudei muito sobre ele, então nós vamos aprender a jogar ele aqui juntos, tá? Vamos prestar atenção na história, afinal de contas, esses RPGs, eles são ótimos contadores de história, né? Em particular, eu já gostei do gráfico, eu não gosto... eu tenho um problema com gráfico galera Quando o gráfico é muito realista, geralmente não me atrai, por incrível que parece Eu sou o contrário do que as pessoas, pelo menos o que eu julgo que as pessoas geralmente curtem As pessoas que curtem gráfico... geralmente as pessoas curtem gráficos muito realistas No meu... da minha parte não, eu gosto de gráficos assim, em particular Vamos ver a historinha aqui, né? Da princesa Tive ajuda dos inscritos aqui, galera, falando que esse aqui é o conto da princesa, tá? Primeiro consultório, história Eu não sei falar japonês, só pra deixar claro Em algum momento da vida, talvez eu saiba Galera, o jogo tá em português, né? Maravilhoso isso Tudo está bem, eu apenas estou sem fôlego Pera, eu não li tudo Você consegue ficar de pé, irmãzinha? Sim, eu acho Bom, agora você pode andar Use as teclas WSD pra se mover Ou... defina as suas próprias teclas Clica com o botão esquerdo, pressiona a barra de espaço pra fechar essa janela Ok? WSD, beleza, andei E agora? O que eu faço? Legal, bom, você pode olhar ao redor, pressione Q e E pra mover a tela Você também pode definir suas teclas No combate, você pode mover a câmera em áreas menores Você geralmente não será capaz de mover a câmera, beleza Onde você esteve, irmãzinha? Reviramos o castelo procurando por você Afinal de contas, eu não tava no castelo, então Oh não, o papai sabe que eu tinha saído O papai ainda está em seu escritório Dizemos ao mestre Kuami Que você estava escondida Bem, você conhece aqueles bulbos de flores de fada que encontramos Bem, parecia que este estava pronto pra florescer Mas eu precisava de solo da floresta Ok? E? Bem Tadã! Você escapuliu para buscar solo para o seu bulbo de fada? Sim, ela não é alguma coisa que eu tirei Hum, uf Gostei da fala do cachorro Olá, fala Pansy E aí? Pansy Estamos felizes por você estar de volta em segurança Mantenha sua fada longe de problemas E diga-nos para onde você está indo no futuro Beleza, Yumi, tamo junto Você sabe como o pai fica quando ele não sabe onde estamos? Ele presumiria que você tinha acabado de entrar no portão do mundo E então estaremos todos sob vigilância por um mês Aí está vocês, moças O que está acontecendo aqui? Professor Kwame Que história é essa, Waka? A gente está descobrindo aqui Vamos descobrir a história da Hineko Sutori Vem cá, criança Deixa dar uma olhada em você Pressione barra de espaço ou enter Quando estiver perto para falar comigo Tá bom Então eu posso girar a câmera Legal Eu posso girar a câmera com o mouse? Não, né? Eu posso andar com o mouse Botão direito do mouse eu consigo andar E em particular apertando Q, W e eu consigo girar também O legal, galera, é o seguinte Eu apertei uma vez Eu não estou segurando Q, tá vendo? E ele já tem os pontos definidos de câmera aqui Então beleza Isso pode ser bom ou ruim Vou chegar perto do Besse Kwame Aí está você, Kwame Bom dia, Kwame Acho que estamos prontos para começar nossas tarefas diárias Obviamente, né? Um RPG, vocês acharam que não ia ter tarefa diária? Obviamente Hum, sim Com um novo companheiro, eu vejo Vou fingir que não sei de onde ela veio Obrigado, professor Kwame Você não vai contar ao papai, vai? A vossa regência me contratou para ser seu tutor Não te prender Contanto que suas aventuras não interferam no seu aprendizado Não vejo razão para restringir essas aventuras Obrigado Agora, crianças, me digam quais serão suas tarefas para o dia Primeiro, precisamos inspecionar as tarefas da torre de cristal da universidade Então, vamos ao mercado para falar com os comerciantes E saber quaisquer problemas na estrada Beleza, vamos para lá E quando terminarmos, voltamos e contamos o que aprendemos Beleza? Correto E claro, como vossa regência me ordenou, devo lembrá-la Não chegue perto do portão do mundo Muito bem, crianças Isso é tudo Venha me encontrar na biblioteca para terminar Ou venha me... Cara Cara, cara, cara Peraí Isso aqui é muito errado, tá? Isso aqui é muito errado O cara está virando para crianças e falando assim Olha, vocês podem ir, vocês podem fazer o que vocês quiserem e tudo mais Mas perto do portão do mundo, não cheguem, tá? Não cheguem perto do portão do mundo Isso é um convite Foi tipo jogar as crianças lá Era melhor ele ter aberto o portão e jogado elas para dentro Tá zoando, pô Tá zoando Não é possível Muito bem, crianças Isso é tudo Venha me encontrar na biblioteca quando terminar Ou venha me ver se precisar de ajuda Então vai entrar no diário Caso As centrais dos negócios Então, beleza Então isso aqui está o ritual da fada de flor A gente já sabe Ok? Tarefa é inspecionar esses negócios Eu não tenho a mínima ideia como que eu vou inspecionar esse negócio Era isso? Eu nem sei onde eu tinha que ver isso Na torre de cristal no complexo universitário É por aqui mesmo, eu acho É, salvo engano, tá? A não ser que eu esteja com problemas Mas eu não acho que isso é português Se a gente olhar bem Então, olá, criança É sempre um prazer te ver Tudo... Você já terminou de inspecionar a torre de cristal? Cara, eu não terminei Eu não sei onde é esse negócio Exatamente, ó Exatamente a pergunta Eu falei e eu não estava lendo, galera Eu juro Ainda não fiz isso, professor Kawami Você pode me dizer onde é a torre? Assim, básico Ela é na universidade Deixe aqui Cruze as duas pontes E vá até o portão entre as torres Tá bom Agora vai inspecionar o negócio Beleza, tchau Tá um pouco cheio aqui, né? O papai quer que todos nós... Quer? Quer? Todos nós dêem uma olhada nos cristais Beleza Por quê? O que é tão importante? Parece que alguma coisa... Parece que alguém não prestou atenção nas lições do mestre Kawami Os cristais na torre são importantes por causa da sua proteção para o castelo Isso fecha o portal do mundo E alguém nas Shadowlands poderia estar apto a teleportar para dentro do castelo Se ele não estivesse fechando, provavelmente O cristal está aqui para prevenir o movimento através das Shadowlands Nas terras sombrias Nas terras sombrias Então, assim... Tem um portão Chamado portão para o mundo Que leva para as terras sombrias Onde o meu professor falou Para algumas crianças Para não ir lá Beleza Já assistiram o Rei Leão ou não? Só para saber E ninguém que... Ninguém nas Shadowlands que quiser vir para o nosso mundo É forçado a usar o portão do mundo O quê? Se alguém nas Shadowlands quiser, tá? Entendi Esse Any On, ele ficou estranho Mas o Candle e a Espada não fazem isso para a gente Quer dizer Toda razão deles existirem é prover segurança ao redor dos portões Esse é o trabalho deles, de fato Mas o papai não quer... Ele não quer confiar, vai Acho que pode ser isso Ele não quer confiar a nossa segurança para ninguém mais Eu realmente não acredito que ele confia no Candle e na Sword De qualquer forma Eu não sei o que é Candle e Sword, galera A gente vai descobrir em algum momento, eu espero Isso é porque ele quer deixar eles lá fora nos seus quartéis E não dentro da cidade É isso que ele quis dizer Os cristais estão aqui para serem inspecionados Eles ainda estarão aqui E estarão fazendo o seu trabalho Desde que eles estejam aqui Eu posso dizer Ops Eu pulei alguma coisa ali Como você pode dizer? Eu não sei Você simplesmente não sente alguma coisa Que existe alguma coisa mais... Sólida? Aqui? Sólida? Eu não tenho certeza do que você está querendo dizer com isso Mas de qualquer forma Se você já está satisfeito Então vamos voltar Basicamente isso que ele falou Beleza Estou satisfeito Eu consegui inspecionar isso aqui? Só para eu saber? Aparentemente não, né? Tá, vamos voltar para o professor Kwame Não vamos clicar no portão do mundo Não somos o Simba Simba Espera aí, não é ali O Aka já se perdeu, cara Mal comecei a jogar Tino Não, não me perdi não Era ali mesmo Ó o Wada Eu não sei Eu não sei jogar isso aqui mais Já me perdi Esse negócio de virar a câmera não funciona Eu já me perco Geralmente Sem virar a câmera Imagina virando a câmera E aí, ô Meskwami Como é que vai você? É um prazer te ver Você inspecionou a torre? Sim Eu inspecionei E os cristais estão em segurança E fazendo o trabalho deles Curioso Como você sabe que os cristais Estão fazendo o seu trabalho? Eu não sei Eu só posso sentir Que o mundo é mais sólido Lá em cima Cara Eu não tenho a mínima ideia Do que ela quer dizer com sólido A tradução Assim Literalmente é isso Mas eu não sei o que ela quer dizer Eu não sei Eu simplesmente sinto que o mundo É mais sólido lá em cima Ok Bem interessante E diga-me, criança Você deu uma olhada Nos comerciantes do mercado Ainda? Não ainda Professor Kawami Por favor, vá Dá uma olhada no mercado Abaixo da cidade Então, retorne a mim Algo me diz Que ele simplesmente Está me mostrando Onde é as coisas, tá? Já ouviram falar Daquelas missões Tutoriais De início de jogo Só pra você aprender Onde fica cada coisa E tentar Aprender a dirigir Seu personagem Sem literalmente Se perder Na 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 cidade Deveríamos verificar o mercado Em busca de quaisquer problema Suponho que isso conta Ah, slime é problema Então Hum, Yumi Você acha que devemos ajudar? Forma uma lança Que? Forma uma lança Forma Uma lança Devemos levar esses limos de volta Algo me diz Que essa aqui não é a melhor tradução Do universo Parece Final Fantasy 5 Esse jogo Cara, Final Fantasy É foda Tá bom Depois que a gente Formar uma lança O que a gente faz? Querido senhor Temos a obrigação Para com essas pessoas Proteja-nos Como nós os protegemos Para começar Clica em criar nova lança Tá bom Vamos criar uma lança Agora selecione um dos heróis Do seu exército Clicando com o botão esquerdo Em um deles Vai a Estudiente Adicione seu herói A lança Clicando com o botão direito Em um dos quadrados Não vou contar A música do A Do A Não vou Não vou Não vou Ok Acho que estou pronto Não Primeiro herói foi colocado Uma lança Torna-se automaticamente Capitão da lança Beleza A gente é o capitão A lança do capitão Da lança Determina quantos heróis Adicionais Pode Tá bom Agora adiciona outro herói Clica com o botão esquerdo Beleza Vamos lá Você Parece que é Uma coisa Quero colocar você aqui atrás Eu quero colocar a fadinha Aqui comigo Porque a fadinha parece legal E o cachorro do mal aqui Beleza Quando terminar Volte ao menu principal Terminei Bom Apertei Essa que funcionou Se gostar do tutorial É como implantar lanças E começar a batalha Sim Nós não sabemos nada aqui Você deve implantar as lanças Cara O que ele quer dizer Eu estou imaginando Qual que é a tradução Anterior a lanças O que ele estava usando aqui Uma lança é uma formação Deve ser Mas Eu não imagino Qual o nome Antes Era anteriormente Para ele chamar de lança Agora Você deve implantar lanças Para começar a batalha Clica o botão Esquerdo Em uma lança Para selecionar Clica o botão direito Onde deseja implantar a lança Beleza Então Esquerdo E Depois Posicionados todos os lances Pode começar a batalha Clicando nesse botão Então vamos começar a batalha Batalha começou Agora Clica o botão Cara Esse barulhinho Das letrinhas escrevendo É muito clássico Para mim É muito clássico Muito 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 Clássico A batalha começou Agora Clica o botão Esquerdo Em uma lança Para selecionar Clica o botão direito Para ordenar Que ela se mova Ou ataque Então lança Vem para cá É isso aí Lança Tamo junto Avante para a vitória Para assistir novamente Esse tutorial Ok Tamo junto Ok E agora O que eu faço E aí meu querido Vamos para cima Desses caras Aqui Isso é o que você ganha Para eu mexer com minhas irmãs É isso aí Ah então o jogo Ele é baseado em lanças Tá bom Entendi Basicamente Quem tem a lança Maior e mais forte Consegue Sobreviver mais Dentro do jogo Acho que é isso né Vou clicar no fim do turno Aqui O cara correu Veio a lança De slimes ali Estão tentando Bater no meu bichinho Aqui Só que a minha lança É melhor e mais forte Beleza Vai todo mundo Atacando lá Tranquilo Bloqueou De alguma forma Uma slime Tá bloqueando Nem sabia que slime Bloqueava Mas é isso Ah Uma coisa que Eu quero entender Aqui rapidinho Porque aqui ó Tem manter Distância E corpo a corpo Tá vendo Vamos clicar em corpo a corpo Aliás Vamos clicar em distância Vamos clicar aqui Vamos ver que dá Não deu nada galera É isso É isso Não deu nada Só fim do turno mesmo Foi fim do turno Que deu Beleza O cachorro atacou lá Sozinho aparentemente Tá bom Aparentemente Por me defender Sinceramente Não entendi A ordem dos fatores Aqui galera O importante Que a gente derrotou As slimes Nós somos os vitoriosos Então Let's go Perfeito Então lançamos a galera Muito obrigado Por nos ajudar Esses limos Podem ser destruindo Como Poderia ter destruído Esses limos Podem ter destruído Todo o meu estoque Eles podem ter Ou eles poderiam ter Sei lá né Gostaríamos que você Tivesse isso Obrigado Ele me deu um monte Tem aqui 300 Florians Cara Por que que o nome Desses jogos De RPG Esses negócios Sei lá De fantasia No geral Chama Florians Será que tem alguma Coisa por trás Aí Será que você Tivesse isso Beleza Peguei Obrigado Thank you Eu tenho isso Lembre-se as tropas São mais eficazes Quando tem uma variedade De alimentos Para comer Tá bom Sim obrigado Vamos lembrar disso Agora por favor Nos dê licença Temos outros deveres A cumprir Sim Eu tenho Mais lanças A formar A torre de cristal Está segura No mercado Está seguro Agora é hora De relatar Ao professor Kawai Galera Interessante Tem um monte De atributo Aqui Pra que serve Eu não sei Mas que tem atributo Aqui tem Inclusive tem um atributo Chamado branco Um azul Um verde Um bronze Um vermelho Um preto Bem colorido Até Será que isso aqui É pra colorir A lança Você precisa Dessas coisas Pra colorir A lança E aí Sempre um prazer Te ver Você está Inspecionando Um negócio Inspecionei Os cristais Estão seguros Curiosos Como você sabe Que eles estão Fazendo seu trabalho Não é por nada Não Mas eu acho Que a gente já Teve essa conversa Tá Eu acho Que a gente já Teve essa conversa Já checou Os comerciantes Já Eles É isso aí Beleza Maravilhoso Estão bem assustados Nós defendemos Nós Derrotamos eles Os inimigos Isso é uma boa Novidade Estou feliz Que você está segura Nós deveríamos montar Uma expedição Para limpar Todas as Limes Todos os limos Dos Sewers Ok Mas por agora Criança Você deveria Ir falar Com seu Com seu pai Ele está fazendo Ele vai me dar Outra tarefa Então vamos pra lá Aí estão vocês Minhas Cara Olha a cara dele Assim Ele é o Messi Cami Só que Com cabelo E com barba Mas se reparar É a mesma coisa Como você está Como você Como estão as expedições As inspeções Perdão Foi mais ou menos O que a gente esperava Os cristais As torres Estão seguras Teve um pequeno problema No mercado Mas nós cuidamos disso Eu estou feliz Em ver Isso Em ouvir isso Eu sabia Que eu poderia Confiar em vocês A sua mãe Também estaria Orgulhosa De vocês Agora Queridas Por favor Me digam Vocês Manteram a distância Do Worldgate Só o Messi Cami Falou nisso Três vezes Agora Vem o cara Lá Ó Aquele lugar Lá Que não pode De jeito nenhum Vocês Não foram Só pra saber Assim Assim Porque lá Assim Vocês não foram Então beleza Porque você Não nos permite Chegar nem próximo Do portão Por que Assim Surgiu uma dúvida Aqui Sabe esse portão Que aí Uma galera Fá Que não é pra ir E tal Não sei o que Comecei a não entender Por que eu tenho Que ficar longe Vocês falam Tanto desse negócio Assim Falou aí Algumas vezes O Messi Cami lá Falou algumas vezes O Goku Chegou aqui Falou algumas coisas Também Então e aí Por que eu não posso ir lá Ah Essa Esta Esta É uma boa pergunta Minha querida Essa é uma boa pergunta Tá Essa é uma pergunta honesta Essa é uma pergunta válida Eu sabia Que Eu sabia Que Você iria Perguntar Eventualmente Será Por que Né meu querido Eu sabia Eu tinha certeza Que você ia perguntar Eventualmente E eu estava pensando Sobre o que te contar Nossa Do nada Né Ó Eu sabia Que um dia Um dia Ia chegar A esse momento E eu realmente Não saberia Como te contar O que dizer Para você Tá bom Ah Você É É Tem idade O suficiente Para se tornar Uma Daimio Agora Ok E os Daimio Precisam Saber Tudo Sobre O Seu Seu Governo Governorate Eu não sei a tradução Literal De Governorate Portanto Você deveria Dar um Passo Abaixo Como regente Ok Um passo Atrás Como regente E Você Ok E você Vai Tomar O lugar Da sua mãe Como Daimio Ok Ah Não entendi Eu vou dar um passo Atrás Como regente Vou dar um I don't know Ah Para depois tomar O lugar Da minha mãe É tipo isso Que ele quis dizer Ah E eu vou dizer Para você Tudo Sobre o que você Quer saber Sobre os portões É porque eu tenho Muita curiosidade Dos portões Surgiu do nada Eu vejo aquele portão Lá Estava passando Que o negócio brilhou Falei Caramba Que portão da hora Será que tem atrás dele Do nada Ninguém nunca me contou Sobre eles Ah Mas como prova De que você está pronta Para governar Ah Tem uma tarefa Que você deve Deve completar Obviamente Sempre tem uma tarefa Quando Ah Tudo estiver pronto Nós vamos Arrumar A sua coroação Beleza E eu vou contar Tudo sobre O que eu sei Sobre os portões Então no final Foi assim E os portões Você não foi não Os portões E lá nos portões Então Você tem que cumprir Um negócio Que eu só posso Te falar dos portões Depois Mas eu sabia Que você ia perguntar Sobre os portões Tinha certeza Tinha certeza É isso Muito bem pai E qual é essa tarefa Tem um bandido No Countryside 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 Nomeado de Bellamy O nome dele é Bellamy Ele está sendo Ele está atacando Os mercadores E os coletores De taxa E os coletores De impostos Ou seja O cara é o Robin Hood E ele precisa E a gente precisa Lidar com ele Ele foi visto Mais recentemente Maltratando Elisnuir Fazendo Harazna Elisnuir Ao South East South West Aliás Primeiro Fala com o Lucien Aqui E pega Alguns equipamentos Do Do Harmony Então Vá para Elisnuir Fale com Os elders Que Fale com os anciões Tem hora que não Vem a tradução Literal Tá E O que Fale com os anciões Lá E veja Se você pode Encontrar Onde o Bellamy Foi Depois que você Encontrar o Bellamy Retorne com ele Aqui Para encarar a justiça Ó Eu vou Conversando Para você Eu vou falando O que está falando Lá em cima E a gente vai tomando As decisões juntos Tá Ele Está falando assim Talvez nós Devessemos treinar Nossas novas tropas Contra as slimes Vamos procurar Essas slimes Então Vou apertar aqui Aperta aqui uma vez Aqui uma vez Pronto Vamos ver As slimes Estão na floresta Não Vão Machucar ninguém Vão Não estão Para machucar ninguém Estão Aperta lá de novo Vamos ver O que vai falar Nós realmente Precisamos lutar Contra elas Bom Eu acho Que Nós Vamos manter Nossos amigos Seguros Talvez Nós Devessemos Ensiná-los A lutar Contra as slimes Primeiro Beleza Agora o papai Vai andando Aqui Vamos lá Para a floresta Clica Aperta aí Vamos ver Se aí anda Ah anda Então Vamos Vem para cá Vem para cá O cara é fera Já tem as manhas Já Eu sei que eu tenho Que ir para a floresta Mas acabei não Indo para a floresta Era para eu ter Enfrentado slimes Mas aparentemente Eu não enfrentei slimes Não Isso aqui é patrulha Dos goblins Não é quem Que a gente está Procurando Não Tem um vagão Roubado Aqui galera Então eu acho Que era isso Aqui que a gente Estava procurando Quer entrar No vagão Roubado Quero Provavelmente Deve ter Armadilhas Nesses vagões Eventualmente Tá Vamos aqui Para a mina Agora Beleza Quer entrar Na mina Abandonada O que é isso Aqui Limucinosos Quero Vamos entrar Na mina E vamos ver O que rola Aqui dentro Os inimigos Estão surgindo Dos spawn points Oh god Agora são zumbis E caveiras Ok Vamos continuar Aqui Então eu não tenho Mais movimentos Para fazer Vamos terminar O turno Esse cara Está chegando Tá bom Fizemos um Bom trabalho Eu acho Porque esses caras Aqui estão Praticamente eliminados Gostaria eu De ter eliminado Ele antes Gostaria Com certeza Mas não deu Esse cara Aqui vai demorar Dar a volta Só que agora Serão três Isso pode ser um problema Para a gente É um De Ataque São dois De ataque A distância E um De ataque Mano a mano Que pode ser um problema Para a gente Tá Então você Você Derruba esse cara Sim né Por favor Derruba aqui Eu acho Eu acho Que a gente Consegue Derrubar Esse Otro Derrubamos Beleza Ok Esse cara Aqui está Livre Você Agora Pode vir Travar Esse cara Aqui Tá Mas antes A gente Precisa Derrubar Esse cara Aqui Eu acho Que não Segura Um ataque Dessa Horda Esse é o Problema Esse cara Aqui Só atacaria Corpo a Corpo Você consegue Chegar Ali Consegue Então chega Aqui Ataca Corpo a Corpo Aqui Pelo amor Deus Mata Esse cara Obviamente Deu esquiva Acerto Crítico Tem E agora Vocês Por favor Cheguem Aqui E Mantém Beleza Ok Então esses Caras Aqui vão Lutar Contra Os A Distância Certo Talvez Eu até Possa Recuar Aqui Um Pouquinho Depois E Esses Caras Aqui Vão Lutar Contra Esses Aqui Que São Corpo A Corpo Tá Eles Já Chegaram Imaginei Que Eles Iam Chegar Mesmo O cara Que vai Atacar Lá Do Do Outro Lado Lá Do Escafum Oh God Tem Mais Ainda Por favor Venha Pra Cá Não Estou Confortável Com Essa Situação Você Por favor Ataque Aqui Ah Não Não Sinto Ah O God Cara Eu Atacando Eu quase Morri Galera Vai Vai Dar Ruin Ai Vai Dar Ruin Galera Vai Vai Dar Ruin Não Vai Dar Bom Isso Aqui Deixa Eu Pensar Acho que Talvez Seja melhor Focar Fogo No Mesmo Grupo Eu Vou Esconder Desse Lado Será Que Daqui Eu Tenho Visão Lá Aparentemente Não Será Que Eu Tenho Visão Lá Eu Acho Que Eu Não Vou Conseguir Atacar Daqui Eu Tenho Visão Lá Tá Vamos Andar Pra Cá A gente Ataca A distância Aqui Vamos Tentar Eliminar Algum Cara Daqui Pelo Amor De Deus Realmente Precisa Mas Eu Não Tenho Ataca A distância De novo Não Dá Não Dá Vamos Perder Gente Vai Morrer Gente Vai Morrer Gente Ah Meu Curandeiro Ah E o Cara Já Tá Atacando Ali E o Outro Tá Chegando E Esse Cara Tá Vindo De Cá Easy Easy Tá Bom Corpo A Corpo Só Vai Já Tá Feia Mesmo Eliminou Um Amaciou O Outro A Distância Ataca A Distância Lá Esses Caras Conseguem Bloquear Um Desses Aqui Acho Que Um Não É Não É Problema O Problema É Que Mais De Um É Problema Eles Conseguem Isso Aqui Não Ataca Um Que Tá Morrendo Pó Adoro Agora Esses Caras Aqui Já Era Esses Dois Aqui Se Eles Atacarem Aqui Esses Dois Já Erram Ainda Bem Que Resolveram Atacar Aqui A A A Nossa Cura Por Enquanto Está Segurando A Esquiva Da Fadinha Aparentemente É Alta Não Tão Alta Agora Começo A Entender Importância Das Formações Começo A Entender Importância Das Formações Ataca Corpo A Corpo Aqui E Ver Se Derruba Alguém Por Favor Boa Tudo Bem Eu Gostaria De Atacar Com Esses Caras Aqui Agora Torcer Para Eles Derrubarem Tudo Não Derrubou Mas Isso Aqui Está Seguro Tá Bom Vocês Deixa Eu Pensar Galera Eu Quero Mover Vocês Para Cá O Problema É Que A Minha Sarcedote Vai Tancar O Dano Aqui Isso Não É Bom Vocês Conseguem Atacar A Distância Aqui Conseguem Eu Não Sei Se Na Verdade Pode Ser Isso Taca A Distância Boa Saber Que Sarcedote Ia curar Por Isso Que Eu Resolvi Fazer Isso Não Estou Satisfeito Com A Sarcedote Tancando Aqui Tá Galera Contudo Do Outro Lado Seria O Lobo Também Então De qualquer Forma A Coisa Tá Feia Um Soldado Eu Acho Que Não É Um Bichinho Deles Não É O Suficiente Para De Roubar Meus Exércitos Ali Atrás Eu Acho Que Não É Se Se Esse Cara Atacar Aqui Vai Dar Ruim Oh God Vai Dar Ruim Oh God Já Mataram Meu Lobinho Filho Da Mãe Tudo Bem O Lobo Não Consegue Atacar A distância Então Tá De Boa Não É Uma Perda Tão Grande Assim Prova Que Ainda Tem Um Monte De De Caveirinhas Ali Para Atrás Tá Bom Então Agora Com esses Dois Aqui Eu gostaria De Eliminar Isso Aqui Se possível Boa Eliminou Beleza Agora Vocês Eu vou Mover Eles Para Cá Beleza Ficou Dois Caras Que Eu Considero Que Tancam Mais Do Que Do Que O Restante Taquem Lá Por Favor Boa Ok E Agora Esses Caras Aqui Eu Vou Trazer Para Cá E Eu Vou Dar Um Hold Ground Aqui Para Eles Se Curarem Terminar O turno Galera Que Difícil Isso Aqui A Dungeon De Spawn Infinito Até Destruir O Spawn Deles É Verdade Talvez Seja Isso Meu E Aqui Já Deu Ruim E Aqui Já Deu Ruim Eu Deveria Ter Atravessado Agora E Vindo Aqui No Spawn Deles É Exatamente Isso Tá Bom É Agora Que a A gente Dá Um Reload Né Ok Ok galera Tem Reload No Jogo E Eu Meio Que Não Quero Entrar Na Mina De Novo Vamos Deixar A Mina Para Lá Não Foi Uma Boa Experiência Vamos Conversar Com Esses Caras Aqui E Vamos Brincar Com Esses Caras Aqui Primeiro Ok Eu Não consigo Ver De onde Eles Estão Vindo Para Variar Isso Realmente É Uma Crítica Que Eu Faço Ao Jogo Ver Para Cá E Você Pode Ver Para Cá Pronto Esse É Batalha Ah São Slimes Beleza Ok Então Vocês Por favor Ataquem A Distância Pode Atacar A Distância Aqui Acho Estou Ok Por que Que Eu Nunca Consigo Clicar Certo Na Galera Porque Beleza Ataca A Distância Aqui Vamos Derrubar Esses Slimes Tem Que Melhorar As Lanças Laca É Verdade A Editar As Formações Vou Sempre Favor Ataque Corpo A Corpo Aqui Thank You Very Much Eu Tenho Que Evoluir Esses Caras Né Essa É Verdade Depois Nós Vamos Dar Uma Olhada Se Dá Para Escolher Qual Atributo Coisas Desse Tipo Que Tem Nos Personais Galera RPG Clássico Né Em Particular Eu Gostei Desse Modelo Estratégico Aqui Do Das Batalhas Achei Que As Cores Aqui Das Slimes Faz A Diferença Talvez Façam Ok A Slime Já Correu Gritando As Outras Slimes Vieram Atacar Nossos Amigos Quantos Slimes Tem Aqui Tem Um Baú Lá Trás E Sempre Tem Um Ponto Estratégia Isso Talvez Sempre Tem Um Ponto Estratégia Tá Bom Eu Quero Com Vocês Por Favor Eliminem Essas Slimes Aqui Beleza Thank You Very Much Agora Vocês Por Favor Venham Pra Cá A 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 Talvez Eu Não Deverjo Ter Feito Isso Meu Jovem Padawan Eu Quero Vir Pra Cá Eu Não Quero Colocar Esses Caras Pra Tancar Três Slimes Sozinhos Basicamente Isso Talvez Eles Até Fizessem Tem Dois Tanques Aqui Um Curandeiro Depois A gente Vai Melhorar Essas 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 Coisas Talvez Espalhar Um Pouquinho Dos Heróis Principais Ao Ao invés De Ter Uma Formação Com Todos Os Heróis Principais Aqui Seja Uma Boa ideia Salve Senhor Miramoles Tudo Bem Meu Cris Ser Bem Vindo Cara Ok Me Pegaram No Relaxo Aqui No Flank Me Flanquearam E morreram Por conta Disso Tá Eu Quero Na Verdade Eu Quero Derrubar Esses Caras Aqui Por Favor Derruba Eles Aí Mais Um Tiro Boa Não Oh God Oh No E Agora Vocês Por Favor Venham Pegar O Ponto Estratégico Aqui A Slime Corre Gritando Ali O Nome Dela Deixa Pegar Es Caras Aqui Pega O Ponto Aqui Isso Aqui Vai Me Dar Bônus Deu Bônus Para Aliás Vocês Vem pra Cá Com Essas Slimes Ainda Não A Outra Correndo Gritando Já Não Tá Correndo Gritando Mais Cara Não Quero Derrubar Esse Slime Ainda Porque Eu Quero Pegar Isso Aqui Quero Ver Se Faz Diferença Você Consegue Chegar Lá Não Obviamente Não Você Consegue Chegar Lá O jogo do Portão E Eu vou no portão Exatamente Ok Galera Derrubamos Eu quero vir Aqui Vamos ver Se dá Pra gente Escolher O que Que Nós Queremos Evoluir Oh Dá Pra A gente Clicar Aqui E What Cartas Negras O que Que São Isso Cartas De Neg Cartas De Neg Pontaria Armas Pesadas Controle Aumentabilidade Controle Do seu Herói Ilusionista Alquimista Aspirantes Além Deve Compreender Controlar As causas Para Alcançar Os Efeitos Desejados Pontaria Ou Armas Pesadas Vamos Pegar Controle Armas Pesadas Bronze Aumenta O Alimento Bronze Do seu Herói E Diminui O Verde Artilheiros Alquimistas Amplificam O poder Com Elementos Tecnologia Das Máquinas Ok Cura Bom Ela é Uma Curandeira Se não me Engano Então Cura Branco Aumenta O Elemento Branco Do seu Herói E Diminui O Preto Faladinos E Clérigos Recebem Poderes Por Meio Do Elemento De Luz De Verdade Da Verdade Luz E Verdade Lâminas Ou Azul O que o azul Faz Diminui Vermelho Beleza E Margar No seu Poder No meio De Elemento De Concentração Conhecimento E Ordem Tá É branco Então É isso Os elementos Servem pra isso Então Galera Curtir Uau Curtir Curtir De Verdade Curtir De Verdade Curtir De Verdade Deixa eu ver O que tem De equipamento Que a gente Poderia Colocar Essa Túnica Aqui E tem Essa Aqui De Baixo Aparentemente É De Baixo Ela Dá Mais Auxílio Aumenta A Cura Aumenta O meu Nível De Branco Tá Então Eu Quero Pegar Ela Sim Por Favor Beleza Voltei Vamos Pro Próximo Você Vamos Subir Você De Nível Você É Meio Que Uma Templária Alguma Coisa Assim Deixa eu ver Se tem Equipamento Pra você Na verdade Tem Mas O equipamento É pior Então Não Vou Colocar Nada Então Volta Vamos Subir De Nível Já Deveria Ter Feito Isso Há Muito Tempo Inclusive Dá Para Mudar De Classe Sério Eu Quero Nivelamento A O que É Nivelamento A Pega Automático Nivelamento Tá Bom Não Gostei Eu Queria Escolher Você Que É Uma Coisa De Pontaria Aqui Você Tem Esse Arco Aqui Aumenta Muito Seu Dano A gente Deveria Estar Usando Ele E Tem Isso Aqui Que Aumenta Um Pouquinho Seu Bloqueio Tá Bom Então Coloca O Colete Aí Pronto Volta Vamos Evoluir Galera E Agora Vamos Para As Cartas Eu Quero Escolher Espírito Agilidade Ou Liderança Bom Agilidade Aumenta Agilidade Trulheiros Ladinos Precisam Coordenação Reflexos Rápidos Espírito Faz O Que Bruxo Doídas Prova Sua Força Mas Sua Confiança Para Fazer Aumenta Pontaria Ou Ataque A Distância Esse é Difícil O Patrulheiro Ainda Uau Puseram Handel Boscadas E ataques Como geralmente Tornam A guerra Em Calderon Muito Cara Eu Vou Habilitar Verde Agilidade Pontaria Que Precisa Vamos Pegar Ataque A Distância Vai E Aqui Pontaria Esquiva E Cura Vamos Pegar Pontaria E Aqui Esquiva Cura E Ataque Mágico Vamos Pegar Esquiva E Aqui Druida Patrulheiro Ou Liderança Vamos Pegar Patrulheiro Dessa vez Ah Você Tem Bastante O Que Tem Verde Por Acaso E Tem Nada De Bronze Poderem Ataque Liderança De Artilheiros Alquimistas Ah É Para Artilheiro Alquimista E O Verde É Para Patrulheiros Druida Na Verdade Você Como Que Eu Coloco Outra Coisa Tem A mínima Idéia Galera Tem A mínima Idéia Tá Aqui Tem Alguns Problemas Aqui Na Interface Mas Tá Tudo Bem Ah O Kakiko Ele É Um Lobo Bruto O O O Sobe De Nível Aí Pega O Nivelamento E Boa Não Quero Cuidar Do Lobo Não Tem Mais Alguém Tem A Pansi Ela É Uma Druida Aparentemente Ah Dá pra Mudar De Classe Agora Oh God Druida Que Que Isso Faz Evento Verde Carisma Cartas Ok Dá pra Ir pro Sombrio Ou Reparador Eu quero Uma Druida Não Sei Por Que Mas Eu Quero Simplesmente Quero Ah É Isso Acabou Não Posso Mexer Mais Oh God Tá Bom Então Você Evolui O Nível Ah Cara Isso Aqui Tá Bem Interessante Na Real Sobe De Nível Vamos Pegar As Cartas Aqui Ah Pega Nada Que É Bom Pega Lâminas Pega Que É Isso Gritter Trickery Também Bom Pega Gritter Armas Pesadas Guerreiro Ou Feitiçaria Pega Guerreiro E A gente Eventualmente Vai mudar De Vamos Pegar Warrior Pronto Valor Warrior Legal Legal Galera Legal Anura Agora O jogo Foi mais Complexo Bem Mais Bem Mais Interessante Silvicultor Estrava o personagem Silvicultor Também os Silvicultores Norte Navegaram As florestas Mais densas Facilidades Sentiram Perdiço Pela primeira vez Pelos portões Do mundo Aberto Ok Preto Aumenta a habilidade Do preto Ladines E Luzonistas Usam Isso Vamos colocar Silvicultor Nela Feitiçaria Talvez Isso aqui É para Bruxo Greeter É para Ladino E pontaria Sei lá Vamos pegar Pontaria Então Não sei se Pontaria Faz sentido Mas peguei Ah Pega Controle Sei lá Nem sei o que Eu estou fazendo Com ela Então ela tem Aventureira Estudante E forrester Pega forrester Aí Beleza Ok Próximo Vamos subir O Assad De nível O que ele tem De bom Ele é Tipo Nivelado Ele tem Bastante carisma Tá Então Pera Retorna Aqui Muda de classe O que você tem De classe Aventureira Estudante Sobe de nível Vamos ver as cartas Aqui Controle Vermelho Guerreiro Quero guerreiro Automático Cura Gritter Ou Silvicultor Nenhum dos Dói Nem Nada Pega cura Verde Lâminas Ou Preto Lâminas Beleza Então Muda de classe Você vai começar A subir War Maravilhoso Próximo Jamina Ela Mesmo esquema Mais carisma Tudo balanceado Aqui Ok Vamos ver o que vai vir Nela Galera Vamos ver o que vai vir Nela Vermelho Guerreiro E cura Mais um guerreiro Guerreiro Por garantia Gritter Silvicultor E verde Nada disso Nada disso Pode ser verde Vai Vermelho Controle Ou lâminas Vermelho Ou lâminas Que eu quero Vermelho Pronto É isso Muda de classe Você vai começar A subir War Thank you Very much A Nana A Nana Aparentemente É uma É uma estudante Intelecto E tudo mais Ok Vamos pegar Classes Aqui Cura Bronze Branco Os dois Aqui São bons Vamos pegar Branco Feitiçaria Controle E armas Pesadas Controle Talvez Ah Mas vamos Lançar Feitiço Ok Vamos pegar Feitiçaria Feitiçaria Legal E azul Diminui Vermelho Mais Vira Mago Tá bom Então Queremos azul E aqui A gente muda Ela de classe Nós vamos Ué Eu não tinha What Eu não tinha pegado Feiticeiro Alguma coisa assim Eu faço As vezes Que a gente tinha Pego Ok Massaro Também é um Curandeirozinho Eu quero Cadete O que é isso Estrava classe Personagem Cadete Azul Intelecto E lâminas Brilhantes Novo Goral Compete Com vagas Cara Eu quero Isso aqui Só pra Ver o que é Eu lembro Que branco Ele usava Então vamos Pegar branco Acolite Acolite Oh god Tá Pega o Acolito Então Muda de classe Você vai ser Acolito Porque Porque sim Beleza Mais um Pra subir de nível Meu deus Galera Quanta gente Que a gente tem Artesão Porque sim Cura Cadete Controle Pega controle Tu faz Armas pesadas Cor e branco Armas pesadas Pronto Ops Volta lá Você vai mudar de classe Você vai começar a subir Tinkering Perfeito Ok Próximo Tá bom Aya Você tá subindo Estudiente Nível 3 Tá beleza Yumi Você Poderia virar Collington Mas por enquanto Você é cadete Tá bom Beleza Vamos retornar aqui Galera Vamos retornar Gostei Das combinações Galera Assim gostei Bastante Tá Só pra deixar Claro Isso aqui é o que Eu tenho que enfrentar Uma patrulha de goblins Aqui lá Que aparentemente Tem um monte de slimes Normalmente Bruxos dão dano É então Acho que a ideia Por que esses caras Estão pelados Gente Os caras estão Totalmente pelados Acho que eu não Deveria ter colocado Algum equipamento Neles Algo me diz Que talvez ter colocado Equipamentos Neles Fazia mais sentido Pega Esse ponto aqui Uma vez por todas Thank you very much Você vem pra cá Você vem pra cá E vocês cuidam Desses aqui Ok Bloqueado Bloqueado É Algo me diz Que eu deveria Ter Ter cuidado Um pouquinho melhor Desses caras Ter colocado Equipamento Neles Aparentemente Equipamento É necessário Galera Nesse jogo Surgiu aqui Uma ideia Talvez ao invés De ir pro Novo mundo Lá Ao invés De abrir o portão Do universo Nós deveríamos Colocar equipamento Nos nossos amiguinhos Ok Ok Eu esqueci de editar As informações Também Galera Beleza Vai você Corpo a corpo Ataca Ataca aqui Esquiva Esquiva Algo realmente Me diz Que esses caras Não vão fazer Muito nessa batalha Assim Impressão Tá bom Termina o torno Daí vai Já entendi Que quem vai ter Que atacar Vai ser esses aqui Eles ficaram sem roupa Quando você mudou A classe É então Aparentemente Se você sobe De classe Você muda a classe Você tira a roupa Pra isso Tá Você enquanto Não tá acontecendo nada Continua tentando Atacar Você está nos enviando Como reforços Não exatamente Na verdade Vocês são minha unidade Principal de ataque É que não tá funcionando Mesmo Beleza Ok Mais um turninho O cara correu Gritando Agora é a vez Desse cara Desse cara Que veio pra cá Out Out Beleza Não fizeram muito Muito estrago Vem dessas slimes Aqui agora Galera A gente vai ter que equipar Esses caras Não tá rolando não Você por favor Ataque a distância Pode atacar aqui mesmo Só pra derrubar Esses caras de uma vez Dois ataques Ataquezinhos A distância Diminuiu a defesa mágica E tal Não sei o que Beleza Você pode continuar Atacando aqui Cara A gente não vai acertar Eles vão esquivar De todos os ataques Simplesmente É impossível Tá bom Não tem problema não Você mantenha aí Só pra habilitar Uma cura a mais Tem por favor Assim Eles não deveriam ter Escurado Só pra Eu saber Só pra eu entender A situação Aparentemente Eles não importam Aparentemente Eu não tenho Um curandeiro Ali mais Tá Esses caras Mesmo levando Ataques Eles estão Subindo Experiência Isso é interessante Ataque a distância Ataca lá Derruba aqueles caras Um a menos Dois a menos Cadê o outro ataque Ali? Esquivou Né? E aí? Então Você Corre gritando Os caras vieram Me atacar mesmo Assim? Na moral Os caras aqui Tão vida cheia Né? Vida Full Ok Resolveu se curar Esses caras aqui Se curam bastante Se bufam Faz só a zoeira ali Tranquilo Zoeira feita Só vens Distância Derruba esses caras aí Por favor Um a menos Faltou um ataque Cadê o outro? Esquivou? Oh God Tá Você Pode manter O cara subiu de nível De alguma forma Você vem pra cá Ataca a distância Vamos ver Galera Algo me diz Que meu ataque Com esses caras aqui Não tá dos melhores Dá pra melhorar Algo me diz Ok Bloqueou Esquivou Tranquilo Esquivou Esquivou Out É Vou ter que correr Gritando com esses caras aqui Tá Você Taca lá embaixo Vou tirar esses caras daqui Mais um Bloqueou Aparentemente tem um ataque ali Que ele sempre bloqueia Você tenta Derrubar aqui Não acho que vá Conseguir Mas vamos tentar E esse grupo aqui Aparentemente Eles não tem curandeiro Então não adianta Eu fazer isso aqui Vamos fazer de qualquer jeito Ok O cara ali foi destruído Com sucesso Aparentemente O lobo Ele ataca Quando alguém Ataca o meu grupo Isso é interessante O lobo tá full Será que vai continuar Fazendo zoeira Beleza Pelo menos esse grupo aqui O segredo então galera É pegar um grupo Encher de curandeiro Tá E Entrar nas slimes aqui E deixar eles apanharem infinito Porque A gente ganha experiência Quando as slimes Tentam atacar a gente Provavelmente vocês repararam isso Ok Aquilo ali já foi Você mantém Você mantém E termina o turno Ok Slimezinho já era Os slimes são piores Que os pelados Não fala assim Gente A galera tá pelada Mas é corajosa Os caras atacaram Aqui é automático Legal Furado com sucesso Bloqueou É nóis Você Termina aqui Por favor Você Ops Você Não consigo clicar Você finge que tá atacando Ali Só pra Dar aquele Minguem Falando Ah Tão ajudando pra caramba Você ataca a distância lá Só pra fingir também Ok É uma Experienciazinha Fingindo que tá atacando Broqueou Uh Levou dano agora Tá Os caras Tão um monte de cura Será que daqui Eu consigo atacar Eu acho que sim No real Ok Sessentão de dano Mais dano Já era Boa Veio de vocês Finge que tá fazendo alguma coisa lá É nóis Esquivou Esquivou Inclusive Essa slime aqui É chamada de esquiva Falcão Ok Ou seria esquiva slime Esquiva slime Na verdade Termina aí Mais 14 experiências Pra nós Vamos formar Nossa experiência Aqui né galera Eu não entendo Por que Que a defesa física E tudo mais Aqui diminui Temos que Averiguar isso Gloob Puf Já era Ok Congratulations É isso aí Nunca Duvidei Da minha capacidade De matar slimes Nunca duvidei Beleza Tá bom Então vamos lá Vamos Equipar Os pelados Né Equipar os pelados Aqui Silvicultor O que você usa De equipamento Pior que eu não tenho Muita roupa Pega isso aqui Não tem muita arma Na real Tenho uma arma Só Pega isso aí Guerreiro Equipa Nós Pega Gostei Machado Machado De mão Manto Do veludo Pega isso aqui E pega o machado Porque você tem cara De um cara Que usa machado É nóis Depois eu te evoluo A Diamina Você Você Vai usar Isso aqui E isso aqui É nóis Thank you A Nana Ah Equipamento Já tá com a pomada medicinal Então Beleza Pega a túnica aí Ok Ok O acólito Aqui É nóis Não é Pra mudar de classe É pra equipar Usa o negócio Do bandido aí Não sei das quantas Usa isso aqui também Aparentemente o cara É um pastoreiro E o reparador Equipa nóis aí Pega a clava Pega a túnica E pronto Ok Agora vamos evoluir os caras Esse cara aqui é guerreiro Tá O cara é guerreiro Vamos subir de nível Vamos pegar as cartinhas dele Espírito e especialização De incetro Tá A gente tem um incetro Na real Ah A especialização em machado Bom Ele já tá usando machado O cara gosta de machado Berserker Força Pronto Foi fácil Essa aqui também é guerreira Sobe de nível aí Cartas Força Vermelho Berserker Porque sim Ok Estudiente Muda de classe Não Não mudou de classe ainda Vamos pegar as outras cartinhas dela aqui Bronze Pontaria E armas pesadas Pega o bronze aí Vai Quem sabe Você não vira Alquimista White Carisma E healing Controle E armas pesadas Pega controle aí Cadete Lâminas E pontaria Pega a pontaria Por enquanto ela não é nada Então A dríade A dríade Aqui evoluiu Inclusive Você tá sem água Também né Minha querida Pega a varinha aí Pó Vamos subir ela de nível Aqui Minha dríade Pegar as cartinhas Nela Esquiva Brisa Rejuvenescedora Parece interessante Reação ainda Ok Quero Carisma Verde Carisma Carisma Eu acho que é uma boa coisa Mas o homem de verde Provavelmente ela usa Reação espinhos Ensino senhorar Reação espinhos Um contra-ataque mágico Tá bom Pega aí Legal Agora o meu lobinho Que classe que ele é Ele é lobo bruto E é isso Poderia ser ele lobo alfa Qual que é a diferença E um Escaramuçado Escaramuçado sempre tem como alvo O inimigo mais fraco Alvo inimigo mais fraco Eu acho uma interessante Na real Pega isso aí Oh god Não, pera Eu tenho três níveis Pra subir daqui Vamos subir isso aqui Primeiro Reação Enfurecido Isso é bom Aumenta o ataque Corpo a corpo Aumenta Força Aumenta Força Onda de classe Vai evoluir isso aqui Agora Beleza Ok Evolui isso aí Cara, dá pra equipar um lobo É sério Não, não dá Tá bom Por um segundo Eu achei que daria Nosso guerreiro aqui Também tá pelado Vamos colocar um equipamento Nele Põe aí Põe aí Pronto Todo mundo tem arma E agora a gente tá OP Tá Então nós vamos testar Essa operidade Em alguém aqui Vamos contra esses caras aqui Olha o que que tá rolando com eles Vamos pegar o vagão roubado Quer entrar no vagão roubado? Quero Peguei umas tranqueiras ali E vamos com esses caras aqui agora Auto save Me salvando Galera Agora eu tô OP Esses caras aqui tem que ficar pra trás É importante lembrar disso Você vem pra cá Você vem pra cá E você vem pra cá Pra cá Eu vou Dar road position aqui Mantém Esses caras aqui Eu vou esconder aqui um pouquinho Pode esconder aqui atrás melhor Eu acho Mantém aí Esses caras aqui vão esconder aqui atrás Mantém Ok Vindo turn Deixa esses caras virem Acho que eles não vão conseguir atacar Esse cara aqui vai Oh crap Para de implicar comigo Isso aí Não implica com ela não Tá zoando Para Chega Isso que vem Sou o rei da esquiva Ah Nem fez cosca Olha lá Ainda levou uma Toma Bem feito Tá bom Então Vocês vão pra cá Ataca corpo a corpo Agora esses caras dão dano pra caramba Senta e lá vai burduada de dano Bloqueio defesa Bloqueio defesa Etc Negócio Estratégico Tá lá Do outro lado do universo Out Beleza Ok Deu nada demais Vocês por favor Ataquem a distância Esses caras aqui Ok Com os ataques Será que tem dois guerreiros E um arqueiro Não é um bom grupo Porque Porque Let me think Anda pra cá Anda pra cá E ataca a distância Aqui Pronto Isso aqui Isso aqui é um É um bom movimento Pra gente fazer Usamos um pequeno Danuzinho ali Tá de boa A gente tá com a vida full Agora Ult Doeu Curou só 51 Tem um ali Cachorrinho Revidou Minha vez Então Esse cara aqui Por favor Venha pra cá Beleza E aqui Você pode atacar A curta distância Esses caras de cá Uh Quase me matou Au Filho da mãe Isso porque tem dois curandeiros Não foi uma boa Não foi uma boa Tá Então Você se favor Ataquem a distância Aquele Lá atrás Boa Derrubamos um Quase derrubamos o outro Sua vez O seu ataque Corpo a corpo É bem melhor Então vamos atacar Corpo a corpo Aqui Boa Boa Golpe crítico Bem alto Quase derrubou Beleza Ok Eu preciso Eu preciso ajeitar Essas formações Isso é uma verdade Dá pra não atacar Meu lobo Filho da mãe Ok Aquele ali Tá quase indo A Adriade Ainda tá pelada Mas eu não Eu não tenho nada Pra equipar ela Tá Aquele cara Correu gritando Esperado Eu ainda vou chegar Próximo dele Atacar Beleza Acho que esse ataque Tá ok A gente tá flanqueando Esse cara Não sei se tem alguma coisa a ver Cara sério Foi só isso Foi só isso o ataque Tá zoando Ataca a distância Aqueles caras lá atrás Continua atacando Vamos diminuir lá A quantidade de dano Que ele tá causando a gente Uou Bom Bom golpe crítico Beleza E agora Vejo vocês Vocês vão continuar Atacando corpo a corpo Esses caras aqui Quem sabe a gente Derruba esse curandeiro Derruba o curandeiro Derruba o curandeiro Filho da mãe Ah derrubou o curandeiro Beleza Não Então Tá tranquilo Tá perdoado Curandeiro Down Significa que agora Eles vão Provavelmente Serem derrubados Mais facilmente Ah Esse cara aqui Eu vou fazer o mesmo esquema Ó Eu venho pra cá E pra cá A gente vai continuar Perseguindo esses caras Aqui atrás Out Vai lá O cara do machado Boa Vai lá Você agora Não Pera Só isso Atacar corpo a corpo Tá zoando Tá bom Ah Vou sem ataque A distância Esses caras aqui Tentar eliminar Esses caras De uma vez por todas Uau Dano crítico Foi bom E esse cara aqui Esquivou Obviamente Ah Tomou um debuff E por enquanto Foi isso Tá bom Esses caras aqui Por favor Ataquem Na verdade Venham pra cá E ataquem Corpo a corpo Aqui Pronto Ok Derrubei Beleza Terreno noturno Esses caras aqui Não tem mais O que fazer Dá pra você Não atacar Minha Minha Maguinha Tá Eu acho Que esse cara aqui Já era Não galera Agora eu sou o rei Desse jogo aqui Tá zoando Tô muito tranquilo Agora Ganhamos o núcleo Do não sei o que E o bandido Não sei das quantas Ali Será que Nossos personagens Evoluíram Todo mundo evoluiu É isso Galera Eu vou encerrar Eu vou encerrar Isso aqui Por aqui Acho que deu pra Deu Ter uma noção Do jogo O jogo é interessante O início Parecia um pouquinho Mais parado Ali e tal Mas esse esquema De classe Deixa o jogo Bem interessante Tá Então é isso Eu vou encerrar A live não vai acabar A gente só vai encerrar Essa sessão aqui Tá galera Pra quem tá me assistindo No youtube Muito obrigado Por terem me assistido Espero vê-los em breve Aquele abraço do Aki Até mais Tchau